Grêmio acena positivo a oferta do São Paulo por Ferreirinha. Luciano Renova, proposta por Alan Franco, Wellington Rato, pode sair, te conto tudo a partir de agora. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Convido você, é claro, a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele super like maroto para batermos a meta de 50 likes no vídeo. É muito fácil, é só você já deixar o seu joinha aí, fechou? E você ainda concorre a uma camisa oficial do São Paulo. E agora vamos começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo e o ex-jogador do São Paulo, agora Lucas Beraldo, que foi vendido ao PSG pela quantia de 20 milhões de euros pelo São Paulo. O Beraldo viajou ontem para a França para se apresentar ao PSG, o Beraldo que agora é o novo reforço do PSG. O Beraldo embarcou ontem e junto com ele também embarcou o Gabriel Moscardo, jogador ex-Corinthians. Também será reforço do PSG para aí a sequência da temporada europeia que está aí em sua metade, né? Então, desejar ao Beraldo que tenha sucesso e boa sorte agora em sua carreira na Europa no PSG, beleza? Bora com as últimas do mercado da bola e com um aqui que eu considero uma excelente notícia. Como vocês sabem, eu sou um cara que gosto muito do futebol do Luciano. E o São Paulo anunciou ontem a renovação de contrato com o atacante Luciano. Luciano renovou com o São Paulo e fica no São Paulo até 31 de dezembro de 2026. De acordo com a apuração do André Hernan, o Luciano tinha em mãos proposta melhor para ganhar bem, para ganhar mais do que no São Paulo, mas ele preferiu renovar com o São Paulo. Ele poderia muito bem topar ficar aí ano que vem no São Paulo e daqui a seis meses, na metade do ano, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça. Porém, ele preferiu ficar, renovar e aí vai ganhar um salário dentro da realidade financeira do São Paulo e o Luciano continua no São Paulo para as próximas temporadas. Internamente, essa decisão do Luciano foi vista pela diretoria como uma atitude de quem quis realmente ficar muito no São Paulo. Abriu mão de uma oferta melhor financeira para ele, para continuar defendendo a camisa do São Paulo. E isso é justamente o que faltou ao Caio Paulista. Faltou essa decisão, faltou fazer questão em permanecer no clube. E é de jogadores assim que precisamos. Jogador que abre mão de ganhar mais para ficar no clube. E o Luciano, mais uma vez, bancou a sua escolha, bancou a sua vontade, assim como na metade do ano, em que ele bateu o pé para continuar mais uma vez, ele se garantiu aí e por isso tem todo o meu respeito. O cara identificado com o torcedor, com o São Paulo, de caráter, de responsabilidade e que quando está em campo, representa briga, luta. Por isso, tenho o meu respeito e eu quero saber a sua opinião sobre a renovação de contrato com o Luciano. Mais mercado da bola e chegou de forma oficial ao São Paulo uma proposta do independente da Argentina pelo zagueiro Alan Franco. De acordo com a apuração do GE, a proposta foi de 1 milhão 350 mil dólares, o que equivale a 6 milhões e meio de reais. E é claro que o São Paulo recusou a oferta. De acordo com o Gabriel Sá, aí o independente vê que o Alan Franco é o zagueiro que falta no plantel, que falta no elenco e por isso querem tirar o Alan Franco do São Paulo. Ainda de acordo com o Gabriel Sá, uma nova oferta deve chegar ao São Paulo nos próximos dias, com um valor de cerca de 2 milhões de dólares. O independente tem buscado um acordo com o empresário do Alan Franco para facilitar a negociação, mas o São Paulo não está disposto a abrir negociações e pretende fazer jogo duro, ainda mais que acabou de vender o Beraldo para o PSG. Você venderia o Alan Franco? Já deixa nos comentários. E um jogador também que pode estar de saída do São Paulo é o meio atacante Wellington Rato. De acordo com o Gabriel Sá, o staff de Wellington Rato recebeu sinalização de clubes da Arábia Saudita. E o São Paulo aí pode receber proposta oficial por Wellington Rato nos próximos dias. Valor aí algo em torno de 4 milhões de dólares. Não há ainda uma oferta oficial, mas de acordo com o Alexander, o entendimento é de que se a oferta realmente chegar for vantajosa para o São Paulo e para o jogador, o São Paulo não vai segurar o jogador e deve negociar o Wellington Rato para o futebol árabe. E aí, qual sua opinião? Venderiam o Wellington Rato, rapaziada? Mais Mercado da Bola e a novela Ferreirinha no São Paulo pode estar chegando ao seu final e com um final feliz para o São Paulo. Vale lembrar que o São Paulo recentemente subiu a sua oferta ao Grêmio pelo Ferreirinha. Algo ali em torno de 8 milhões de reais, que é o valor que o Grêmio estava pedindo. Inclusive, houve aí especulações de que o Bahia também despertou interesse no Ferreirinha, embora não haja a proposta oficial. No momento, o único clube que negocia de forma oficial com o Grêmio é o São Paulo. E ontem o Grêmio acenou positivamente a oferta do São Paulo pelo Ferreirinha. Então, o Grêmio deu o ok à oferta do São Paulo no valor que eles pediam. Só que o negócio ainda não está fechado por dois fatores. O São Paulo agora terá que combinar valor de luvas e também comissão do empresário. Então, o São Paulo agora vai buscar acertar esses dois últimos fatores aí, já que o acordo com o Grêmio foi alcançado. O São Paulo finalmente conseguiu fechar o acordo com o Grêmio pelo atacante Ferreirinha. E o atacante Ferreirinha está em vias de ser contratado pelo São Paulo. E o São Paulo quer fechar o negócio ainda antes da virada do ano. Eu considero uma negociação muito boa para o São Paulo. Uma posição carente que realmente necessitamos. Quero saber a sua opinião sobre Ferreirinha no São Paulo. E está chegando ao fim a novela Ferreirinha. Beleza, rapaziada? Então, opina aí, fechou? Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, fechou? Tamo junto. Boa sexta-feira a todos. É nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre. Tchau. 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 Tchau.